Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre o choque anafilático. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta ao profissional médico. Esse vídeo tem somente caráter de prestar informações para fins estritamente educativos. E se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. O que é choque anafilático? O choque anafilático é uma reação de hipersensibilidade. Ou seja, uma reação muito intensa e exagerada do organismo, mediante contato com o alérgeno. Se não tratada rapidamente e de forma adequada, o paciente pode ir a óbito. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre choque obstrutivo, vou deixar o link aqui na descrição. A reação de hipersensibilidade que caracteriza o choque anafilático pode ser desencadeada por inúmeros fatores. Porém, dentre os mais comuns, podemos citar picadas de abelhas, alimentos como camarão, amendoins ou frutos do mar, antibióticos como penicilina, anti-inflamatórios, anestésicos, contrastes contendo iodo e insulina, por exemplo, e látex. Sintomas O choque anafilático ocorre quando o organismo entra em contato com o alérgeno e imediatamente existe a ativação de mastócitos e basófilos, que são as células responsáveis pela liberação de mediadores químicos causadores de muitos sintomas. O alérgeno se liga a anticorpos denominados imunoglobulinas do tipo E, que se encontram na superfície de mastócitos e basófilos. Dentre as substâncias liberadas pelos mastócitos e basófilos, destacam-se a histamina. De fato, a histamina pode produzir vasodilatação, estimulação das terminações nervosas, edema, vermelhidão e constrição dos brônquios. Outros mediadores químicos, como o leucotrienos, prostaglandinas e citocinas, também são liberadas e produzem os sintomas. É importante lembrar que o choque anafilático é uma situação de emergência, na qual se necessita de atendimento médico imediato, uma vez que o caso pode evoluir para a morte. Diagnóstico Para o diagnóstico do choque anafilático, é essencial que o médico ou profissional da área da saúde perceba a gravidade dos sintomas e haja rapidamente. Não existe nenhum exame para confirmar o choque anafilático, cujo diagnóstico é primeiro baseado nos sintomas apresentados pelo paciente. Alguns exames laboratoriais podem ajudar a confirmar o diagnóstico de anafilaxia, como é o caso do dozeamento de histamina ou triptase em análises de sangue. A triptase é a mais utilizada. Porém, é essencial colher a história do paciente e dos sintomas, ou seja, quando o mal-estar se iniciou e há quanto tempo o paciente está com os sintomas. Os sintomas se iniciaram após algum evento de alimentação ou em contato com algum medicamento? Alguns quadros devem ser diferenciados do choque anafilático, como o desmaio e a crise asmática, por exemplo. Primeiros socorros em caso de choque anafilático Em ambiente fora do hospital, caso você observe o início de um choque anafilático, é essencial verificar se o indivíduo possui canetas de adrenalina. Se ele tiver, aplique na parte lateral da coxa. Rapidamente ligue para o serviço de emergência para atendimento do paciente. Enquanto espera o atendimento, deixe o paciente em posição cômoda, com as pernas mais elevadas que o resto do corpo. Observe se não tem vômito e se tiver, não deixe o paciente sufocar, mantendo a cabeça do paciente lateralizada. Tratamento em ambiente hospitalar No hospital, o tratamento de um choque anafilático é mais rápido. Nesses casos, também são oferecidos rapidamente drogas antihistamínicas, bem como a oxigenação ao paciente, para que sua saturação não caia. Em alguns casos, é também utilizado um broncodilatador para melhorar a saturação do paciente. Corticoides também são utilizados para minimizar o surgimento de sintomas tardios. Portanto, é essencial em casos de alergias que o indivíduo saiba o que lhe causa alergia e que essa informação esteja sempre disponível para os amigos e familiares. Em casos de alergias conhecidas Ter uma caneta injetora de adrenalina é uma boa forma de se proteger contra o choque anafilático. Assim, pacientes com alergias conhecidas podem ter essa forma de se prevenir contra o agravamento da situação. O choque anafilático é uma emergência médica que pode ocorrer quando um indivíduo alérgico entra em contato com um alérgeno. Dessa forma, esse tipo de situação, o diagnóstico correto e o atendimento médico rápido é essencial para prevenir que o caso se complique e o paciente vá a óbito. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!